A verdade, pra todo mundo está tudo bem, mas eu mexo com o coração, conheço você por dentro, que bom para você. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando, por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sentando, mas eu não conheço o teu coração, conheço você por dentro. Ele quer dizer, Deus nos conhece mesmo, manda ele falar um detalhe, papai. Canta. Eu não perdi o controle, não. Canta. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Não perdi o controle. Não preciso fazer stories sobre a coa pelo centro. Vou provar que Deus ainda te conhece. Imagina, que Deus era escará do controle. Eu conheço você Bem antes de nascer Eu te conheço Conhece mesmo por isso? Eu vi os meus primeiros passos Entre seus livros e abraços Eu te conheço Conhece mesmo por isso? Eu vi a terra alegria Da tua família No dia em que você nasceu Então dica ela Eu vivo felicidade Até de verdade Nos primeiros passos Que você deu Eu te conheço Vem virando aqui você Eu te conheço A sua vida O Pai Eu te conheço Então é que você diz Que ele conhece Que ele precisa de mim Mas eu quero você Eu te conheço Eu te amo Eu te escolhi E jamais A história da minha gente inteira Teve gente que não gostou Da história que eu fiz Mas foi você A quem sabe Por isso eu te digo Descansa nas minhas promessas Pois eu conheço você Aí a gente não acredita Aí deixa eu olhar para você Você não acredita não? Vou contar Só eu e vocês sabemos Lembra daquele dia Você estava com uma imensa agonia Aí o meu nome você chamou Tu estavas tão sozinho Era espreito O caminho eu lembro muito bem Como você chorou Foi Naquele dia ninguém quis ficar contigo Mas eu fui o teu amigo Quando a raizura Ela tomou o teu ser Viva a sua Eu sou teu padre Eu sou teu amigo Sou teu ar da vida Sou teu amigo E não deixa essas coisas Eu conheço você Conheço Conheço Ele vê o teu sorriso Quando o meu sou até chorar Ele vê o teu silêncio E você não dá pra falar Ele sabe exatamente O que é a vida que fizer Ele vê o teu sorriso E você não dá pra falar Ele vê o teu sorriso Quando você me socorre Na verdade Não dá pra estar Só mesmo o céu Eu sei que dói Eu sei que dói Eu sei que dói Mas a gata firme É só mais uma noite Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O sorriso dura uma noite Mas que é amanhã Percebeu que essa pessoa Que tava pulando agora Ela tá chorando muito rápido É Lenda que a gente não tem mais tempo Lenda Olha pra cara Percebeu que essa pessoa É uma noite Eu sei que a gente não tem mais tempo Eu sei que a gente não tem mais tempo Eu sei que a gente não tem mais tempo Eu sei que a gente não tem mais tempo Eu sei que a gente não tem mais tempo Eu sei que a gente não tem mais tempo